Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom, aqui ó, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza então, gente.